Diante de todas essas delações que vêm aparecendo de forma absolutamente legal na imprensa, vazamento de documentos sigilosos, eu quero fazer um esclarecimento à nossa população sobre essas informações, especialmente em relação às denúncias feitas pelo ex-secretário Edmar Santos. Eu escolhi esse secretário em razão do seu currículo, um médico, professor da UERJ, oficial da Polícia Militar e diretor do Hospital Pedro Ernesto. Uma grande experiência no SUS, foi uma escolha absolutamente técnica e, infelizmente, tem sido uma enorme decepção para a população do estado do Rio de Janeiro. Há indícios de que ele se aproveitou da pandemia para liderar um esquema de fraudes na saúde. As investigações sobre essas fraudes estão sendo agilizadas devido à implantação no nosso governo de modernas técnicas de combate à corrupção, que deram a transparência aos processos e, especialmente, a possibilidade da imprensa, dos deputados, fiscalizarem. Prova disso é que os crimes cometidos nos governos anteriores demoraram décadas para serem descobertos. Mas o fato é que hoje o ex-secretário é um homem desesperado. Edmar está desesperado porque está diante da perda do cargo de tenente-coronel, do cargo de professor e do diploma de médico pelo CRM, que foi usado para a prática do crime, segundo as investigações. Eu jamais tratei com o secretário Edmar sobre qualquer assunto que não fosse governamental. Eu não tenho qualquer receio da delação que ele venha a fazer. Eu tenho 35 anos de serviço público, 17 anos como juiz federal, linha dura, e tenho certeza que a população pode ficar tranquila da minha conduta ilibada. Não será o ato de uma pessoa desesperada, ainda que seja uma delação sem provas, que vai tirar a minha tranquilidade e o meu foco de governar o Rio de Janeiro para melhorar a vida da população. Nesses um ano e sete meses, nós tivemos os melhores índices da educação, menor taxa de invasão escolar, investimos 7 bilhões na saúde e enfrentamos essa pandemia do coronavírus. Edmar Santos é um homem desesperado. Foi pego com a boca na botija, 8 milhões e meio de reais, e agora quer distribuir a sua responsabilidade com outras pessoas absolutamente sem provas. No processo penal, isso não vai funcionar. Edmar Santos será condenado e vai responder na cadeia pelos seus fatos.